Minha Mariquinha Zeca chega tão manhoso Se a nega fala zangada Ele diz muito bem doido Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Ela espere de solução Chora e pede de mão posta Zequinha chega mais cedo Mas tem a mesma resposta Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Outro dia ela danou-se Deu-lhe soco e pontapé Ele disse a mesma coisa E o cheiro na mulher Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Minha Mariquinha conformada Hoje fica tão feliz Satisfeita e convencida Quando o Zeca chega e diz Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, as outras são as ladronas Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, você é a dona Minha Mariquinha, você é a dona